Deve ser o tal livro de valor que o mecânico estava falando. É o Livro dos Eternos. Uma raça antiga que possuía grandes poderes. Rex, o que você faz aqui? Estranho como um mero mortal como você conseguiu abrir a tranca mágica que o protegeu por todos esses anos. Meu dia tá meio estranho, tá? Seria sábio você entregá-lo pra mim. Nem em um milhão de anos, Rex. Aliás, que tal provar um pouco do seu próprio remédio? Você não acha que deveria esperar seu neto precioso vir salvar o dia? Não, eu posso derrotar você sozinho. Ah, você só está me fazendo perder tempo. Mas que velho bobo. Espere um pouco. Qual é o problema? Você perdeu alguma coisa? Você. Você não tem onde se esconder. Mas vamos incrementar um pouco. Vovô, cadê você? Ai, sou velha demais pra esconde-esconde. Vovô, pra onde você foi? Agora não é hora. Isso é coisa do Rex. O Rex tá aqui? Vovô, temos que ir buscar o Ben. O quê? Tenha fé no seu avô. Tudo que eu tenho que fazer é usar o feitiço dessa parte. Ai, eu devia ter ouvido o conselho do Ben. Eu nunca quis admitir. Mas eu tenho um ego muito grande. Talvez seja por medo de mostrar meus sentimentos. Eu me escondo por trás de tantas identidades. E o único objeto meu que vale alguma coisa é esse relógio. O que você acha, Stanley? É, tem razão. Quem precisa de sentimentos quando tem dez alienígenas? Você me entende mesmo, Stanley. Obrigado. Muito bem. Eu tenho um pato e um barco. E você? Não, reis! Como você ganha de mim todas as vezes, Lewis? Ah, Lewis. Você é um brincalhão. Muito bem, Max. Hora de se ligar e derrotar o Rex. Mar-o-ta-g-e-guess. Que língua é essa? Seu velho bobo, pra mim já chega desses seus jogos patéticos. Você não é digno de ter nem mesmo uma página desse livro. Eu já tô cansado de sentir pena de mim mesmo. Vou mostrar do que sou capaz. Mar-o-ta-g-e-guess. Tudo bem. Não saiu como planejado. Tolinho, você não tem um conhecimento esotérico exigido para usar tamanho poder. E você tem que caprichar no Ceres. Não, malditas patas de coelho. Você devia sentir orgulho, já que será o primeiro a testemunhar o verdadeiro poder do livro de feitiços. Não! Vovó? Ai, droga. Aí eu disse pro Cavaleiro Eterno que eu não sou um peão. Eu apertei meu relógio e, bum, apaguei o cara de vez. Boa noite, Cavaleiro Eterno. Sacaram. Tá todo mundo bem? Lewis? Lewis! Enfim, eu domino o poder dos Eternos. Mas que assar o meu? Gwen? Espera, Gwen. Deixa comigo. Que explosão foi essa? Hex está com a última página. É melhor vocês se segurarem, pois o fim está próximo. Vou fazer você pagar pelo que fez com o Lewis. Quem é o Lewis? Ele era meu amigo, tá? O que é essa não? Incrível, não é? O poder dos Eternos. Você quer uma provinha? A maré virou, garotinho. Só acaba quando sobem os créditos. Você nem pode mais pensar em me derrotar. Eternos. Não. Tassega. Tassega. Tassega.